A Teach Pendant Unit ABB, mais conhecida como TPU2, é uma unidade de programação que está presente nos modelos de robôs ABB das gerações de 1994 a 2000. Hoje vamos apresentar as características gerais deste equipamento e de como você pode realizar testes básicos de funcionamento. Somos a MPS Robótica e Automação, que oferece suporte a grandes nomes do setor automotivo, alimentício, autopeças e cosméticos no Brasil e no mundo, e atendemos as principais marcas do mercado no setor de manutenção e programação. Se inscreva, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos que curtem sobre tecnologia e robótica. Essa unidade de programação é constituída pela membrana, pelo display, no qual não possui touchscreen, pelo joystick resistivo, que permite a movimentação do robô em manual, também pelo botão de emergência que possui sinalização, pelo safety pad, que permite o acionamento dos motores do robô em modo manual, e por último, a sua fita de manuseio, que evita quedas da unidade de programação durante o manuseio pelo operador. O cabo da unidade de programação pode possuir 12 vias para modelos S4 e 19 vias para modelos S4C e S4C+. Para o self-test da unidade de programação, basta ligar a chave geral do painel pressionando a tecla Backspace por alguns segundos. Através dele, você consegue testar o display pressionando a tecla 1, os caracteres pressionando a tecla 2, A membrana, pressionando a tecla 3, na qual você pode fazer seus testes funcionais através de todas as teclas da unidade de programação. A tecla Contraste é a única que se ausenta neste caso. E por último, consegue testar o joystick pressionando a tecla 4. Continue ligado em nosso canal para mais novidades. E por último, consegue testar o joystick pressionando a tecla 3, na qual você pode fazer seus testes funcionais.